Temos plenas condições de manter essa invencibilidade, estamos trabalhando bem, focados, com foco no nosso objetivo que é chegar longe nessa Copa do Brasil e creio que com o que nós viemos fazendo, viemos apresentando, vamos sim sair vitoriosos dessa partida e posteriormente sairemos com a classificação. A gente está otimizando muito bem esse tempo para trabalhar questões do jogo contra o ABC, questões que a gente precisa melhorar do jogo que a gente teve contra o trem, a gente está usando esse tempo também para conhecer melhor nosso treinador, suas ideias de jogo, suas táticas e tudo que a gente pode fazer para vencer essa partida.